Ainda são muitos parados no desvio Reclamam do frio, mas nos sintam assovio Fozem da cura da doença do escuro Continuam cegos, esse mata o muro Ainda são muitos parados no desvio Reclamam do frio, mas nos sintam assovio Fozem da cura da doença do escuro Hoje não cegos, em cima do muro